Onde eu vi, dentro do seu olhar A luz que eu busqueava em toda a gente Mas eu nunca ia mudar Onde eu vi, em plena madrugada Eu não passei com isso de louco Meu cabelo solto, suas mãos se empada E como não me apaixonar Como eu posso, eu não vou te deixar passar Pois mesmo se fosse uma estrela do céu Eu pegaria o primeiro olhar Pra mim, pertinho de ver, errar Mesmo se fosse uma estrela Mergulharia mais curto, só pra vestir Mas quando estou apaixonado eu faço Mágica E como não me apaixonar Como eu posso, eu não vou te deixar passar Mesmo se fosse uma estrela do céu Eu pegaria o primeiro olhar Tá bem pertinho de ver, errar Mesmo se fosse uma estrela do céu Mesmo se fosse uma estrela do céu Mesmo se fosse uma estrela do mar A minha vida eu fiquei esperando Agora não vou deixar você descansar Mesmo se fosse uma estrela do céu Mesmo se fosse uma estrela do mar Mesmo se fosse uma estrela do céu Mesmo se fosse uma estrela do céu Mesmo se fosse uma estrela do céu A minha vida eu fiquei esperando Agora não vou deixar você descansar Mesmo se fosse uma estrela do céu 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 Mesmo se fosse uma estrela do céu